E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui, não com o vlog, mas sim com uma possível volta do nosso Ask Batata, que na verdade não vai ser Ask, porque nós atualizamos a atualização 1.0 e fomos para o Snapchat. Galera, essa semana eu pedi tanto no Instagram, quanto no próprio Snapchat, quanto no Twitter, para vocês me enviarem perguntas em vídeo no Snapchat, e eu selecionei as melhores para o vídeo. Então, vamos lá! Batista, qual é a sua fobia? Bom, eu acho que não é muito que uma fobia, mas eu tenho medo de aranha. Oi, eu queria saber o que mais me irrita das pessoas, em geral. Beijo! Um beijo para você! Eu acho que o que mais me irrita não é o que uma pessoa é, mas o que uma pessoa é capaz de fazer para chamar atenção. É mais aquele negócio de ela tentar o ser, ela tentar ser o que ela não é. Eu acho que é isso, mas vamos para o próximo. Batista, só queria perguntar se alguma vez tiveste a ideia de fazer um segundo canal de vlogs ou de vídeos diários, e se alguma vez vês aqui em Portugal? Meu, eu amo sotaque de português de Portugal, meu, eu amo, eu amo, ó! Amo, 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 amo! Bom, respondendo a pergunta, eu... a gente já tentou, eu já tentei criar um segundo canal, mas por enquanto não dá, tanto que eu tenho escola, eu chego tarde em casa, e já é meio que difícil postar três vídeos. Por enquanto, a gente está em feras, é uma coisa boa? Feras? Feras? Mas... eu já tive essa ideia de criar um segundo canal, até de vlogs, tipo vlogs diários, ou até... eu já pensei em até separar o público, tipo um canal de Mine e um canal de jogos aleatórios. Mas, eu decidi criar, por isso, que todo dia, o primeiro vídeo do dia é de Mine, a 1h30, o segundo vídeo do dia, às 4h, é um jogo aleatório, e o terceiro vídeo do dia também é um jogo aleatório, às 6h. Mas, um segundo canal, se eu fosse criar, seria ou de vlogs, acho que seria de vlogs, porque eu gosto bastante de vlogs. E, quando eu vou para Portugal, eu acho que quando tiver algum evento, e o evento me chamar. Então, galera, se vocês quiserem que eu vá em algum evento, mande um e-mail para a organização do evento, e peça o Fê Batata. Fê, como você se sentiu quando você postou e gravou seu primeiro vídeo? Não foi pra ela? O que eu vou falar é estranho, mas, quando eu postei meu primeiro vídeo, eu nunca pensei que eu chegaria até aqui, Eu nunca pensei que até 10 pessoas viriam o meu vídeo, e hoje em dia, a gente tá quase chegando a 700 mil inscritos, e... Eu acho que a coisa que eu... que eu pensei quando eu postei foi... Quem vai ver isso? Olha isso que lixo! Quem vai ver com... Aí, né, tem uns loucos aí, né, que eu... que eu amo esses loucos, que são vocês, ah... Eu amo vocês, galera, amo vocês, ah... Amo todos vocês! Dá um oi pra ele! Dá oi, Dark! Dá oi! Ele adora a gente, ele me adora, né? Dá oi, Dark! Olha pra câmera! Pra câmera... Ah, não! Pra câmera... Pra câmera, isso! Olha pra câmera! Fica aqui! Mas, vamos pro próximo! Oi, Batata, tudo bem? Meu nome é Giovanna, e eu queria saber o que tu acha dos chips que os inscritos fazem, e qual tu é preferido? JVT está incluído! Ih, rapaz! Responda essa pergunta, rapaz! Mas, bom, eu acho que tem um lado positivo e o lado negativo disso de chip. Meu, vocês não sabem o quanto eu admiro o poder que vocês têm, o quanto vocês dão trabalho nisso. É uma coisa inacreditável, é uma coisa, meu, fantástico! Assim, é uma zoeira? É uma zoeira! Isso não acontece? Não acontece! Não, não, não tem isso! Não tem isso! Não, não tem esses chips doidos! Não tem, não tem, não tem, não tem, juro, não tem. Mas, tem muita gente que leva a sério isso, muito a sério. Não aconteceu comigo, mas com uma pessoa do YouTube, outra pessoa do YouTube, que chegaram em parente dessa pessoa e falou, tipo, sério, deu um discurso sobre por que tal pessoa deveria assumir tal chip. Tipo, meu Deus, como assim? Como assim uma pessoa que tá fora da zoeira, que não entende isso? Né? Não, não, não é legal, não é legal. Mas, no geral, eu acho, eu acho muito engraçada a força que vocês têm no Twitter. E é uma coisa que eu admiro de vocês, galera. Sério mesmo. Você achou que um dia ia chegar a mais de 100 mil inscritos? E qual é a sensação disso? Meu, eu acho que essa pergunta é bem parecida com aquela do primeiro vídeo. Que, na verdade, tem certa, vamos dizer, é meio parecida. Porque eu nunca imaginei que eu chegaria até aqui. Eu nunca pensei que eu estaria onde eu estou, com quase 700 mil inscritos. com uma galera que acompanha o canal, que, meu, eu até hoje eu não acredito. E a coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida é ter esse canal, é alegrar vocês, pessoal. É alegrar vocês, é ver que pelo menos uma pessoa, uma pessoa... Tá bom, né? Que pelo menos uma pessoa vê o canal e se alegra com os vídeos. E isso é uma coisa que eu sempre vou levar pra vida. Oi, a minha pergunta é bem simples. Você já teve um sonho e se ele foi realizado e como? Um sonho que eu tenho, um sonho que eu tenho é ser lembrado. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre levei, é ter um sonho de ser lembrado. Tipo, deixar a minha marca nesse mundo. Tipo, deixar alguma coisinha que vão falar Nossa, era do Felipe, era do Felipe. É uma coisa que eu sempre tive um sonho. E eu acho que isso já pode estar se realizando, que é o canal que, pelo menos, as pessoas que vêm vão gostar, eles gostam do que vêm. Então, meu, é um sonho estar aqui, é um sonho estar aqui fazendo vídeos pra vocês, estar aqui falando pra uma câmera. Meu, é o meu sonho, é alegrar pessoas. É alegrar vocês. Batista, daqui 3 anos você quer estar fazendo o que e aonde? Um abraço pro Predo e tchau. Fala aí, Predo. Beleza? Então, eu acho que daqui 3 anos eu quero me ver, tá? Continuando com o canal. A todo, a todo vapor o canal. E eu quero... Eu me imagino daqui 3 anos, tipo, junto com os meus amigos do YouTube, tipo, Peck, Mike, JV, em algum lugar, fazendo um estúdio, assim, todo preparado pra focar no YouTube. Fê Batista, quando foi que você decidiu fazer vídeo pro YouTube? Beijo. Oi! Beijo pra você. Bom, eu decidi fazer vídeos, na verdade, bem antes, bem, bem, bem antes. Eu já tinha um outro canal, mas era de vlogs, e algumas pessoas vão saber qual tema de vlog, que eu falei num vídeo já, mas, né, deixa... Deixa quieto, deixa quieto. Mas antes eu tinha um canal de vlog, eu até postava alguns jogos, aí eu desisti desse canal, e conheci o Peck e o Mike, e a gente começou a gravar... Eu comecei a ajudar eles a gravar pro canal deles, e um dia o Peck e o Mike falaram, meu, por que você não criou um canal? Você já tinha, você sabe como... Você sabe como fazer vídeo, e tudo mais, e... Como sempre, deu no que deu, deu nessa loucura aí. Quando que você vem aqui no Rio de Janeiro? Fê, qual tipo de papel higiênico você usa? Não sabemos. Bom, eu acho que eu vou para o Rio, quando algum evento me chamar pra ir lá. Como eu tinha falado lá do evento, é só mandar um e-mail e pedir a minha presença, e com certeza eu vou estar lá, galera. Eu realmente não sei a marca do meu papel higiênico, eu não tô conseguindo ver aqui. Oi, Batista, eu sou a Gabriela, e eu queria saber por que você gosta tanto de batata. Hum, essa é uma pergunta muito... difícil, porque batata é vida, batata... batata, tudo vem da batata, você pode tirar a energia da batata, você tem vida na batata, a batata, ela é reciclável, ela vem da terra, ela é natural, batata é vida. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê o vídeo seu? Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu vejo um vídeo meu é... Será que alguém vai gostar? Porque assim, tem muita coisa que eu já decidi trazer pro canal que o pessoal não gostou, tipo, algum vídeo, assim, de algum jogo aleatório, que eu realmente gostei, tipo, gostei muito, fiquei viciado no jogo, mas o pessoal não gostou, então, eu penso, será que alguém vai ver isso? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse novo Ask Batata, se vocês querem que continue, deixe o seu like e o seu favorito, e não se esqueça de ficar ligado no meu Twitter, na fanpage do canal, e no Instagram, pra ver quando vai ser o próximo Ask Batata, então, até o próximo vídeo, galera, fui! Tchau! 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 Tchau.